Tem uma noçãozinha, mais ou menos, do faturamento, Marinal? Esse pacote, né, que eu fechei, é 60 vezes 10. Dá quanto? É 600. É, pronto. 1.200, 2.000. 2.000? Opa! Bom dia, professor. Tudo bem? Eu de volta. Oi, que legal falar com você mais uma vez. Seja bem-vinda. Obrigada, professor. Professor, eu tenho uma cliente que ela foi... alguém me indicou. E eu ainda não atendi ela, ainda não conheço. Mas ela enviou um vídeo pra mim, um vídeo não, uma gravação de voz, né? E ela explicando que está com um rouco, assim, é a fonia, né? Que a pessoa vai falar, mas vem a voz rouca. Mas ela falou pra mim que isso aconteceu porque ela teve um problema emocional do lado afetivo. E ela falou pra mim também que está tomando medicações pra dormir e sente muita dor de cabeça. Aí esse lado que eu... como eu fiz o físico e agora eu estou no margem, né? Aí ela está com esse problema que atingiu as cordas vocais, a afonia dela, a voz, né? Aí eu estou na dúvida. Quando eu for trabalhar, eu vou trabalhar a área da garganta, a emoção, no caso... Seria a emoção da tristeza, Kelly? Então, vamos lá. Vamos estudar o cliente, né? Você está aí estudando o cliente. Vamos estudar o cliente. Ela já deu a dica pra você que esta longidão ocorreu, está ocorrendo, porque ela teve um quadro emocional aí que deixou ela abalada. Foi. E você comentou que ela tem enxaqueca. Tem também. Tem também. Você vai começar a atendê-la. É. Isso. Só me fala sim ou não, tá? Não vai comentar nada da sua cliente aqui. Você sabe qual é a questão que envolve a parte emocional? Sim. Isso. Não precisa falar o que é, tá bom? Eu não quero que você dê pistas, até porque você vai atender e tal. A gente não quer querer ficar adivinhando quem é a sua cliente. Então, vamos lá. Primeiro passo. Então, só pra entender. A Marinelma é nossa aluna. Você está com a gente desde quando, Marinelma? Eu estou desde o início do ano que começou o MD, o físico, né? Isso. Acho que foi em março. Tá. Foi em março. E aí, o MAD, você também adquiriu o curso MAD. Agora. Isso. Agora, em setembro. Isso. Então, está dentro de um processo, um procedimento natural. O aluno chega, faz um curso, gosta e quer se aprofundar. Foi o que a Marinelma está fazendo. O que eu diria pra você é aquilo que eu tenho como uma regrinha básica do curso. Primeiro atendimento, PG. Você lembra o que é PG, né? PG é o protocolo geral. No que você for fazer o protocolo geral, certamente a enxaqueca que ela sente, ela vai melhorar bastante. Por mais que você saiba já alguma coisa que ela passou, que ela está passando, ela ainda, de fato, não veio para o atendimento. Vocês estão ainda num processo de aproximação terapêutica. Então, essa aproximação terapêutica, esse acoplamento terapêutico, esse nível de confiança, ele vai aumentar em você, porque ela está vindo por indicação, você falou, né? E a indicação dela é pelo Afono, viu? Que já foi, é minha cliente também. É o Afono que indicou, porque ela disse que é parte emocional. Então, quer ver, ó, presta atenção. Pessoal, é dica pra Marinelma, porque ela perguntou, mas é dica pra todos os alunos e quem está aqui. Afono te indicou. A cliente está vindo. Você acha que a Afono está te avaliando também ou não? Eu acho que é porque a Afono, ela é minha cliente já também, né? Ela já teve uma média. Sim. Mas você acha que a Afono está te avaliando também ou não? Pode ser, né? Também. Sim, bem grandão pra você. A Afono é sua cliente. Ela não ia colocar o nome dela te indicando à toa. É a primeira indicação que ela te faz? Segunda. Segunda. Então, você está adquirindo muita confiança junto à sua Afono, a ponto dela colocar o nome dela validando você. Então, você sempre está entregando resultado. A cliente dela fica bem, o nome dela fica bem e vocês ficam bem. Então, quando a gente recebe a indicação de alguém, né? É muito legal, é gostoso, porque o meu trabalho está sendo valorizado. E por uma profissional, né? Que também está sendo indicado. Então, é atenção total, tá? Atenção total pra todo mundo. Mas é muito importante esse momento quando a gente recebe uma indicação. Quer dizer que ele está no caminho certo, tá bom? Então, seguindo o que é trivial no nosso curso, é dar aquele atendimento pra cliente, ser um bom ouvinte, ser uma boa ouvinte. Afono, então, Afono já passou alguma coisa pra você. Você já sabe o grosso da situação. Você não sabe o todo. Não. Você sabe um tiquinho assim da situação. E a depender da sua abordagem junto com a sua cliente, a sua cliente vai se entregar terapêuticamente pra você. Então, é um momento crucial, sabe? Do encantamento. Então, esse encantamento tem que concretizar no atendimento e no resultado para a cliente. E pra fazer isso, é continuar fazendo aquilo que você vem fazendo com maestria. Como eu sei, eu tenho te acompanhado na sua rede social. Obrigada. Em seus posts. Sempre vejo que você está postando. Sempre vejo que os seus clientes gostam. Sempre vejo que os seus clientes comentam. Então, faça aquilo que está no curso. Faz o protocolo geral, primeiro atendimento. Evite de entrar na parte emocional, nesse primeiro atendimento. Embora você já saiba alguma coisa. Faça um atendimento pra ela ter o alívio da dor de cabeça. E esse atendimento é aquele atendimento que você faz também pra ela criar mais vontade de voltar. Agora, o que mais também está prejudicando ela, que ela me falou, né? Que a própria cliente falou. Que é a problema da roupa. Que ela... Tipo que é a folia. Que a pessoa perde a voz. A voz fica saindo rouca. Isso. Então... E esse remédio que ela está tomando. Porque ela só está conseguindo dormir com o remédio. Então, vamos lá. Lembra no curso? No curso tem lá. Eu falei já algumas vezes e vou falar agora. Todos os pontos que a gente massageia no pé. Tem a carga física e também tem uma carguinha emocional. Essa ronquidão que já está identificada, que tem muito a ver com a parte emocional. Ela é resultado da casa suja. Lembra da faxina? Lembra na base do curso? A pessoa, ela está passando por esse quadro. Por quê? Porque emocionalmente, ela está muito suja. Vamos dizer assim. Ela precisa fazer uma faxina. Então, antes de você fazer o emocional, a gente precisa tirar da frente aquilo que está na cara que está na frente e não está legal. Ou seja, faz o protocolo geral. Fazendo o protocolo geral, não se assuste se a sua cliente já melhorar da ronquidão. Por que vai? Por que vai? O quanto vai melhorar? Aí é a magia do nosso trabalho. É o contato pessoal com a cliente. É a abordagem. É o fazer. É fazer uma nova sessão. Ir melhorando. Então, nesta primeira sessão, certamente eu sei que você vai fazer o acompanhamento dela, né? Porque você faz isso. E ela já vai falar, tenho certeza. Olha, Marina Alva, eu já melhorei. Não melhorei tudo, Marina Alva. Mas parece que já está melhorando. Por quê? Porque esta faxina que o protocolo geral promove, já vai dar uma liberada legal. E aí, lá na segunda sessão, você vai entender ela quando? Eu vou... Ela se comunicou comigo ontem. Aí, hoje é que eu vou falar com ela. Então, você vai atender ela hoje. Amanhã eu falo com você direitinho. Porque agora eu estou aqui. Tá. Então, você vai atender ela hoje. Provavelmente, semana que vem, você vai atender de novo. Então, lá na segunda sessão, na semana que vem, aí você entra na parte emocional. Porque nesse contato hoje, o que você vai fazer nesse contato hoje? Você vai ter uma análise mais abrangente dela. Daquilo que ela tem que entregar hoje. E já começar a estruturar o iceberg dela, né? Você vai começar a desconstruir aquelas dores que ela tem. Até você encontrar o núcleo. Encontrando o núcleo, como você tem o MAD, né? O modo avançado das dores emocionais. Aí, você vai ter como trabalhar os cinco elementos nela. Fazer a harmonização com os cinco elementos. Fazendo essa harmonização, eu não posso assinar embaixo, né? Mas eu tenho certeza que ela vai melhorar muito. Vai. E aí, você vai dando feedback pra gente do resultado. Me tira uma dúvida, que eu tenho uma. Como eu estou no MAD agora, né? Olha só. Por exemplo, que eu vou atender um cliente que ela é... O elemento MAD, né? A raiva, né? Raiva. Raiva. É, raiva. Aí, se eu for trabalhar... Trabalhar essa pessoa... Eu tenho que trabalhar também o privado, no caso, os dois. O elemento, o que está sendo prejudicado e o outro. Os dois, né? Ou eu só tenho que trabalhar o outro que vai harmonizar. Boa pergunta. Boa pergunta. Vamos voltar pra base do curso, de novo? Voltar pra base do curso quer dizer... Fazer sempre o PG. Sempre fazer o PG. O PG é o protocolo geral. No protocolo geral, existe fígado? Sim. Dada a resposta pra você? Eu, deu. Já trabalhei no caso. Isso. Então, o órgão... Por mais que aquele órgão está demais, você deve trabalhar ele também, no PG. No PG, aí. É, no PG você também trabalha ele. Ah, agora eu vou fazer uma harmonização. Ah, então você vai dar uma tensão. Então, pra controlar a madeira, tem que trabalhar metal. Metal é pulmão. E o que mais? O intestino delgado, né? Não. Intestino grosso. Ah, tá bom. Né? É. Isso. Então, você vai trabalhar metal, que o elemento metal tem o órgão pulmão, né? Tá aqui, ó. O elemento metal tem o órgão pulmão e a víscera é o intestino grosso. Você trabalhando no metal, você tem a tendência, né? Dentro da lei de controle, de controlar essa raiva, diminuir o elemento madeira. Entendi. Aí, eu reservo essa parte do... Da final, eu deixo pra o final, né? Mais ou menos uns cinco minutos, é, professor? É, pode deixar um pouco menos, tá? Quanto menos, mais, tá? Quanto menos, mais. É. Lembrando que é isso, tá? Pulmão e intestino grosso. Pulmão e intestino grosso tem nos dois pés. Tem nos dois pés, é. Agora, assim, no caso, eu tenho que começar pelo direito, né? Isso. O L invertido, né? O L invertido. E o outro, eu desço, né? No esquerdo. Isso. Sempre começar pelo pé direito e depois fazer o pé esquerdo. Sim, mas o intestino grosso. Essa é a dúvida que eu tenho. O intestino grosso. Vamos lá. Eu faço lá do direito o invertido, né? Não, vamos lá. No nosso mapa, daquilo que eu acompanho, daquilo que eu tenho feito, daquilo que dá certo, eu acompanho esse mapa, tá? Certo. Eu tenho esse mapa. Isso. Esse mapa tem a minha assinatura, né? Tem a minha assinatura. Então, nós temos de forma igual. Igual. Intestino grosso no pé direito. Aqui, ó. Pé direito. Pé direito aqui. Isso. Aqui, pé direito. Intestino grosso. Intestino fino aqui. E também no pé esquerdo, também tem ele inteiro. É. Então, ele tem igual, de forma igual, tanto no pé direito quanto no pé esquerdo. Tá bem? Entendi. Se você for olhar no mapa, eles são inteiros aqui e são inteiros aqui. Tá bom? Eu acompanho por este mapa. Tá bem? Tá bom. Joinha? Joinha, professor. Muito obrigada. Vamos falar de negócios? Vamos falar de negócios. Vamos. Vamos falar de negócios. Como que está a parte financeira? Olha, a parte financeira, esse mês, deu uma caidinha um pouco. Por quê? Eu estava atendendo muito, né? Mas porque, como eu falei para o senhor, eu coloquei a promoção. Aí, eu agora retirei a promoção e mantive aqui. Ao término do pacote, do pessoal, eu mantive, né? Mantive o pacote, ainda com os valores baixos. Aí, agora, eu já estou entrando no valor normal, dos pacotes normais. Aí, agora, eu estou com três clientes com o pacote normal. Eu fechei dois pacotes, cada consulta R$ 60,00, dez sessões. Bom, parabéns. Dois clientes com esse pacote e agora vai chegar essa oito e tem a primeira cliente minha também, né? E ela deu uma estacionada, porque melhorou, mas aí, essa semana, ela já retornou para mim, falando que vai recomeçar de novo. Bom. E tem outra cliente também, que mora do lado da Casa Vela. Legal. A Fome também falou, falou também para mim, olha, eu vou voltar de novo com você, porque eu estou com problema de cãibras. Cãibra emocional, provavelmente, tá? Cãibra tem muita tendência a ser emocional. Tem uma noçãozinha, mais ou menos, do faturamento, Marina Alva? Olha, esse pacote, né, que eu fechei, é... 60 vezes 10. Dá quanto? Dá 600. É, pronto. 1.200, 2.000. 2.000? É. 2.000? Legal, uma grana boa. Se Deus quiser, as portas vão se abrir. Só está faltando eu fazer o cartãozinho individual. Cartãozinho. Porque o advogado mesmo já falou para mim. Cadê os cartões? Está me falando? Só que quando eu jogo, vou jogar os meus amigos que são advogados, promotores, juízes, não sei o quê. E eu sempre estou falando, olha, estou toda em forma aqui, meus pés, está tudo ok, blá, blá, blá. E eles ficam perguntando, ah, é uma amiga minha que está fazendo reflexologia, eu estou fazendo com ela. Aí está querendo esse cartão. Eu vou fazer esse cartão. Então, eu ainda tenho que, que eu ainda não sei como é que eu vou fazer esse cartão. Primeiro passo, procura uma gráfica na sua cidade aí. Na Céu? Isso, vai lá na gráfica onde faz, na editora, e procura. Aí você vai lá, olha, queria fazer cartão, cartão de visita. Ah, o que você faz? Você vai falar para ele o que você faz, tal, vai falar aquilo que você quer, algumas palavras, termos que você quer. e aí a pessoa na gráfica, ela vai criar uma arte, uma arte, e vai mandar para você analisar, ver se você aprova, tá? Aí você analisa, ah, ficou legal aqui, mas tira aqui, coloca ali, muda essa cor, coloca outra cor, aí até que a arte fica pronta. A arte fica pronta. Eu abri um e-mail, está a professora, eu vou ter assim, reflexoluzista, marinelma, marinelma brandão, mãosqueajuda, arroba gmail.com Isso. Tá bom esse mão que ajuda. É, então, o que eu diria para você, aquilo que eu faço, tá? Sempre que, quando eu tenho uma ideia, tenho uma ideia, por exemplo, vou fazer um vídeo, por exemplo, vou fazer um vídeo, o vídeo tem que ter um nome, tem que ter um nome, tem que ter um título. Então, eu escrevo várias formas daquele título. O vídeo é sobre isso, eu escrevo vários textos, várias sugestões de títulos, várias, várias, várias. Aí eu analiso aquela que se encaixa melhor, aquela que fica mais atrativa. Inclusive, eu criei até um do senhor. É. Só que eu fiz no meu, né? Mas eu copiei assim, eu digo, essa ótima, eu gostei que são. Legal. Aí eu copiei assim, né? Como o senhor fez, agora só que eu botei na minha esposa. Eu sei como é. Tá, então... É tudo bem, tá? Isso. Então, você tem que trabalhar com a sua criatividade para achar o melhor título, quando você for criar um story também, o que é que você vai escrever no story, ver se está escrito certo, tá? Cuidado com a ortografia. É. Tá bom? Tá bom. Te ajudei, Marina Alma? Me ajudou e muito, professor. Me ajudou e muito. Porque, assim, é a clareza do protocolo geral que já trabalha, né? Já. que está, digamos, em excesso. E depois é que eu faço outro. Mas, a gente tem que fazer só o geral mesmo. Isso. Já vai ajudar bastante. E aí, nas próximas sessões, você vai avançando na parte emocional. Tá bom, professor. Bem. Obrigada. Adorei falar com você. Tudo de bom pra você, tá bom? Obrigada. Bom dia. Deus abençoe a todas as pessoas que estão ouvindo. Faça o curso com o professor. Obrigado. O professor é maravilhoso. Dá toda atenção aqui. Uma atenção que ele está me dando aqui, ó. O pessoal estava só aguardando a live. Eu digo, meu pai, desde sete horas, eu estou de cadê o professor que eu não quis ir lá no... 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 no stories de lá. Não, 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 Legal. Hoje começou um pouquinho mais tarde. Valeu, não, 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 Deus vai abençoar vocês. Amém.